Boca nervosa na área, pegou a consciência, bora falar de cultura? Simbora, simbora, simbora Recurso da cultura é bom Recurso da cultura é bom Mas se dividisse um pouquinho pra todos Mas só fica na mão dos figurões Recurso da cultura é bom Recurso da cultura é bom Mas se dividisse um pouquinho pra todos Mas só fica na mão dos figurões Tanto artista de talento Que tem nesse nosso rincão Precisando de um alento Uma ajuda, uma atenção É quem leva a alegria Para os lares brasileiros Faz cultura com amor Sem ajuda e sem dinheiro Os bilhões do nosso imposto Só vai para as celebridades Pra fazer teatro e show Pra alta sociedade Enquanto a gente batalha Com nossa criatividade Levando arte por aí Cada Ruanê Vira uma celebridade Ao contrário, meu amigo Segue com a sua arte Até hoje estou tentando Ruanê Mas não consegui É isso aí Um dia quem sabe, né? Vou olhar pra gente Os artistas pequenos do Brasil É isso aí Fazemos parte deles Eu amo pra gente Eu só vou falar Eu só vou falar Eu vou falar Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu